Eu gostaria de agradecer a V. Exª e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. O relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui, falando o meu nome como se eu não estivesse aqui, na forma mais cínica que possa, que pode existir. E causo indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo a essa CPI, que esperava que ela tivesse realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo a Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais da Odebrecht em troca de uma aprovação, a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014, esse ping-pong com o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com o depoente. Presidente, ele falou aqui de um monte de coisa e eu vou enrolar. Não, eu estou, eu estou, mas a Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega, amigo, senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente, a mão suja de sangue, entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui que um monte de narrativa mentirosa, e eu faço questão de desmascarar, porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou, depois sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu Estado, do nosso Estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui, está ignorando, que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o caçou, declarou o seu impeachment, foi por unanimidade. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e cinco deputados estaduais. Por unanimidade, o senhor foi caçado. O senhor quer fazer o quê aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Quer um conluio de toda a República contra você? Por muito menos, já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as bolas, troca a figurinha. Senador, só um minutinho, senador, Flávio. Vossa Excelência deve ter conhecimento do óbvio aos corpos que o ex-governador Wilson tem em mão. Ele está aqui por livre e espontâneo. Não, ele está aqui para fazer palanque político. Mas ele não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento. E nem o senador, como ele fez com... Não, não, ele não. E aí, veja bem, Vossa Excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim, sim. Está certo? Agora, eu tenho que preservar... Eu estou só rebatendo o que eu fui acusado aqui. Preservar o habeas corpos que foi concedido. Eu quero só para terminar, presidente, para terminar. Porque essa narrativa de que há uma mobilização para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores, você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente. Para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova, tem testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Para concluir, senador Flávio. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde ligadas a membros da organização criminosa, recebendo mais de meio milhão de reais só no período de 13 de agosto de 19 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né, é falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. Vacina está chegando, né, em grande quantidade. Sim, sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o quarto país com mais vacina no mundo. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão, por favor.